Se você busca altas produtividades e tolerância ao CMV em sua propriedade, conheça o híbrido FS552. Eu sou o Luiz Venturini, eu sou o gerente de franquias para o estado de São Paulo e hoje em especial nós estamos aqui em Porto Ferreira para mostrar um pouco para vocês de um lançamento da 4C de sementes, o FS552. Um híbrido que veio para compor o portfólio campeão da 4C, pensando no milho de segunda safra. Para começar tem que ter um híbrido de qualidade e nisso aí alinhar um bom manejo. E aqui na nossa fazenda a gente cada ano que passa faz um manejo mais sustentável. Como característica principal do FS552, ele traz para a gente um ótimo conjunto pensando em complexo de molecutes e viroses e também uma excelente sanidade folhar. Onde nas últimas safras nós tivemos algumas incidências, pensando principalmente em cigarrinho e pulgão e também pensando em algumas doenças folhares, onde esse híbrido vai trazer para nós uma fortaleza muito grande. Estamos colhendo agora, já deu para ver que ele tem um teto produtivo bem alto. O que eu gostei bastante dele também, tem alta tolerância ao complexo de enfesamento. Cigarrinha, você via muito pouco enfesamento. Na próxima safra eu vou usar a área total dele. O FS552 vem para romper aí as altas produtividades. É um híbrido que veio para agregar mais ainda para o produtor pensando em teto produtivo. É um híbrido que nos traz muita segurança, principalmente em áreas de alto investimento, tanto sequeiro como áreas irrigadas. Eu sempre gostei muito dos bilhos da 4seed e depois que eu visitei a fábrica deles em cravinhos, eu vi a estrutura, a qualidade dos laboratórios e eu vi o quanto eles estão investindo em pesquisa e novas tecnologias. E aí eu tenho certeza que essa parceria vai durar bastante ainda. Escolha o híbrido certo para a sua lavoura. Escolha o FS552. Acesse o site da 4seed Semente e conheça as novidades do nosso portfólio para a sua região.